Oi gente, tudo bem? Bom, eu vim trazer mais um vídeo pra vocês e no tema de hoje eu vou falar sobre a minha reeducação alimentar. Eu já fiz um vídeo, um post aliás, no blog falando sobre isso há algum tempo atrás, mas ainda existem muitas dúvidas, muitas pessoas me perguntam como foi no início, o que eu mudei, o que eu não mudei, como que foi pra eu começar essa minha reeducação alimentar, quanto tempo eu demorei pra perder esses 20kg que eu perdi, então eu resolvi fazer um vídeo pra falar tudo, pra esclarecer todas as dúvidas e eu vou tentar fazer o vídeo em um vídeo só, mas se não der eu divido o vídeo em duas ou três partes, mas eu acredito que em um vídeo só eu vou conseguir falar tudo pra vocês. E vou começar logo pra o vídeo não ficar muito longo, então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que mudar, eu acho, eu tenho certeza, a primeira coisa que eu tive que mudar na minha vida pra que a minha reeducação alimentar desse certo foi na minha cabeça, eu precisei mudar a minha forma de pensar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer e eu acredito que a maioria das pessoas que estão acima do peso também gostam de comer, então prazer em comer. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi realmente mudar na minha cabeça isso, foi trabalhar na minha cabeça que eu posso comer tudo aquilo que eu quero, só que em pequenas quantidades, que eu não preciso, sabe, comer desesperadamente eu sempre tive muito assim, ai, vou comer pizza, então vou comer cinco pedaços de pizza eu nunca comi pra me satisfazer, eu comia pra encher, enquanto eu não senti essa minha barriga estourando mesmo eu não parava de comer. Então, na verdade eu não fui sempre assim, mas eu tive uma época que era a época que eu tava mais gordinha mais acima do peso, assim, e eu estava desse jeito. Então, pra mim foi muito difícil essa parte mesmo mental, assim essa parte psicológica pra mim até hoje é a parte mais difícil, porque como eu gosto muito de comer até hoje eu ainda quero sair, quando eu vou sair eu já penso, ah, vou passar em seu lugar pra comer mas aí eu já penso e falo, não, mas eu preciso passar lá pra comer, eu não preciso, eu não tô com fome, enfim então é uma coisa que eu trabalho até hoje na minha cabeça, mas que é muito difícil porém tem uma frase que foi o que me ajudou muito a se enfocar mesmo nessa reeducação alimentar que é a seguinte, que a gente tem que comer pra viver e não viver pra comer e eu acredito que pessoas que assim como eu, que gostam muito de comer, acabam vivendo pra comer, né tudo envolve comida, ah, vamos combinar de encontrar pra comer alguma coisa mas aí sempre chamam os amigos em casa pra comer e a gente sempre foi assim tanto que quando a gente começou a nossa reeducação alimentar, uma das coisas que a gente fez foi diminuir essas nossas festinhas em casa, sabe, chamar as pessoas pra vir comer e tudo mais e isso ajudou muito e assim, a gente, a partir daquele momento que a gente colocou na nossa cabeça que a gente tinha que comer saudável, a gente passou a comer saudável e assim, claro a gente ainda come as coisas que não são tão saudáveis e que a gente gosta mas hoje a gente sabe comer, a gente sabe que se a gente pedir uma pizza a gente não vai comer 5 pedaços cada um, vai comer 1 pedaço, 2 pedaços no máximo e chega a gente não tem que comer pra encher, a gente tem que comer pra satisfazer então essa foi a primeira mudança que eu fiz, não foi física, foi realmente mental foi psicológica e que deu super certo agora eu vou começar a falar as mudanças físicas que eu fiz realmente na minha alimentação a primeira coisa que eu mudei foi com relação à água eu não sou uma pessoa de sentir sede, hoje eu sinto sede, mas na época que eu comecei há dois anos atrás, eu comecei em janeiro de 2013 eu não sentia sede, eu não era uma pessoa que eu sentia sede então eu não tinha quase, eu quase não bebia água durante o dia, sabe eu já não bebia mais refrigerante, refrigerante já faz uns 4 ou 5 anos que eu não bebo mas nessa época eu não bebia refrigerante, mas também não bebia água tipo, eu não bebia nada, eu acho porque eu nunca fui uma pessoa que sentia muita sede e eu comecei a me policiar pra beber mais água tem várias formas de você fazer isso você pode colocar seu celular pra despertar a cada 2 horas e você ir lá tomar um copinho de água o ideal é que você beba de 2 a 4 litros de água por dia 4 litros pra mim é muito, então eu bebo 2 pra mim, fazer assim, de tomar em 2 em 2 horas um copinho pequeno não funcionou o que funcionou pra mim foi colocar horários assim, marcados pra eu tomar uma grande quantidade de água então, por exemplo, eu tomo 4 copos de meio litro de água por dia nos mesmos horários todos os dias o primeiro copo que eu tomo é logo que eu acordo com o estômago vazio que você pode pensar, nossa, que nojo, porque vai me dar ansa realmente me dá ansa também mas eu tomo e eu já deixo alguma coisa salgada perto pra comer e aí eu já termino de tomar e já como e aí não me dá, sabe, na hora, corta aquele mal estar e é uma coisa ótima porque eu sinto que aquela água desce desintoxicando o meu corpo depois eu faço xixi o dia inteiro eu fico indo no banheiro fazer xixi tudo por conta desse primeiro copo de água amanhã toda eu vou no banheiro então é muito bom, eu me sinto mais leve quando eu tomo esse copo de água com o estômago vazio então a primeira coisa que eu faço é tomar meio litro de água com o estômago vazio logo depois eu já tomo café da manhã e aí já fico bem e nem sinto, nem lembro mais que eu tomei aquele meio copo de água com o estômago vazio que eu passei mal e tudo mais tomo um segundo copo de meio litro meia hora antes do almoço porque não é bom você comer bebendo alguma coisa, isso da barriga então ou você toma meia hora antes de você comer ou você toma duas horas depois que você comeu que o seu corpo já está fazendo digestão e aí você pode beber água porque se você tomar enquanto você está fazendo digestão você vai acabar te trazendo barriga, vai dar barriga em você eu não sei exatamente o que acontece, mas enfim eu sei que é isso que acontece, então eu evito tomar líquido com a comida então eu tomo meio litro de água antes do almoço, meia hora antes do almoço o que é ótimo porque quando você vai comer você já não está mais morrendo de fome e você come tipo moderadamente, sabe? então eu tomo esse meio litro antes do almoço depois eu vou tomar de novo meio litro ou eu tomo à tarde, tipo no meio da tarde se eu estiver com sede eu tomo tipo no meio da tarde ou então se eu não estiver com sede eu deixo para tomar meia hora antes da janta que ele faz o mesmo efeito do almoço e acaba cortando um pouco a fome que você está e você acaba comendo um pouco menos na janta e depois eu tomo mais meio litro antes de dormir muita gente não gosta de tomar água antes de dormir porque dá vontade de ir no banheiro de madrugada eu não tenho esse problema, eu não sinto vontade de ir no banheiro de madrugada eu acho que porque o meu sono é muito pesado então eu acordo cedo assim com muita vontade no banheiro mas durante a noite eu não tenho esse problema de ficar acordando e com vontade no banheiro e tal então para mim não é problema tomar meio litro de água antes de dormir então eu tomo meio litro de água antes de dormir se você tem esse problema, se você tomar água e você vai no banheiro de madrugada e você não gosta então você toma meio litro à tarde e mais meio litro meia hora antes da janta porque até na hora de você dormir você já fez bastante xixi então acho que você já liberou todo aquele líquido que estava no seu corpo claro que se você é uma pessoa que gosta de água e para você não é problema tomar água você vai tomar água naturalmente enfim, o importante é que você conte quantas copas você está tomando para que você saiba realmente se você tomou os 2 litros necessários para o dia para o dia de uma pessoa, se você tomou 3, se você tomou 4 quanto mais água você tomar melhor porque isso faz super bem para o seu organismo, para o metabolismo enfim, é ótimo bom, a segunda coisa que eu mudei foi horário de alimentação eu passei a me alimentar 6 vezes por dia por mais que antes eu não me alimentasse 6 vezes por dia me alimentasse menos vezes mas só que eu me alimentava menos vezes em quantidades maiores o que meu corpo demorava mais para absorver e acabava, sabe, enfim eu acumulava mais gordura porque quanto mais tempo você demora para comer mais você come e mais seu corpo absorve gordura então, quanto menos espaço você der entre uma alimentação e outra e fazendo pequenas refeições você consegue lidar melhor com essa situação de que você não está absorvendo toda gordura e que você vai conseguir comer menos enfim, então 6 alimentações, 6 refeições por dia é o essencial é uma coisa assim, que mesmo que você pense ah, hoje eu como 3 vezes e não consigo emagrecer se eu comer 6 eu vou engordar não, você não vai porque você vai passar a comer menos em cada alimentação sua e também, claro, tem aquelas coisas que você vai buscar sempre comer coisas mais saudáveis nessas refeições se antes você comia um pacote de bolacha recheada à tarde você já não vai mais comer isso você vai comer alguma coisa mais saudável você vai comer uma fruta, tomar um danone alguma coisa que realmente te sustente mas que não tenha um teor calórico muito alto então, 6 refeições é essencial no meu caso, tinha vezes que eu fazia 6 e tinha vezes que eu fazia 5 porque como eu não preciso acordar tão cedo então eu tomo café da manhã tipo umas 9 horas da manhã o que não me dá espaço pra comer um lanche da manhã antes do almoço porque a próxima refeição que seria ao meio dia já é a hora do almoço então, se eu tomo café da manhã às 9 da manhã eu vou almoçar ao meio dia aí eu como alguma coisa às 3 da tarde entre 3 e 4 da tarde janto entre 6 e 7 e antes de dormir eu faço uma ceia então, no caso, seriam 5 refeições no meu caso mas, quando eu levanto muito cedo que eu levanto tipo 6, 7 da manhã pra fazer alguma coisa porque eu tenho que fazer alguma coisa eu vou na academia eu gosto muito de ir na academia de manhã eu prefiro ir de manhã então, nesse caso, aí eu faço a refeição eu faço o meu café da manhã e depois, no meio da manhã entre o almoço e o café da manhã eu como algum lanchinho uma fruta, alguma coisa, uma castanha que também é ótimo pra quem tá de reeducação alimentar comer castanhas e oleos de nozes porque ele te ajuda também a acelerar seu metabolismo ele te ajuda a perder caloria enfim, então, todas essas refeições na verdade, elas não vão acumular no seu corpo porque elas vão te ajudar a comer menos quantidade e, consequentemente, você vai perder peso bom, a terceira coisa que eu mudei foi com relação a isso a minha alimentação eu tirei da minha alimentação tudo o que não era saudável no começo depois eu comecei a colocar novamente moderadamente mas até eu conseguir, assim, entrar, sabe no eixo, pra começar a perder peso eu cortei tudo o que não era saudável eu tirei da minha alimentação massas como pães, macarrão, pizza qualquer coisa que envolve farinha branca e até integral no começo eu tirei até mesmo a integral tirei todo tipo de farinha tirei também açúcar então eu parei de comer doces, chocolates bolachas recheadas enfim, tudo que envolvia açúcar eu tirei gordura gordura até hoje a gente não come isso foi uma coisa que a gente não voltou na nossa alimentação a gente não come fritura a gente come coisas ou cozidas ou assadas ou grelhadas mas a gente evita fritura porque o óleo ele é péssimo pra saúde e ele realmente acumula gordura no seu corpo então a gente não come nada de óleo quando a gente precisa de óleo pra fazer alguma coisa tipo uma salada refogada alguma coisa assim que precisa do óleo a gente tenta usar um óleo mais saudável a gente usa o óleo de abacate ou óleo de pistache ou óleo de ai, flex seed em inglês eu não lembro em português peraí que eu já lembro ou então até mesmo óleo de oliva então a gente procura assim usar algo mais saudável no lugar do óleo e da manteiga porque óleo e manteiga são duas coisas que a gente realmente tirou do nosso cardápio a gente tirou da nossa vida e a gente não usa mais a gente também incluiu coisas que a gente não comia antes como por exemplo granola que a gente não comia muito a gente começou a comer porque é bom pro funcionamento do seu intestino que essa é a próxima dica que eu vou dar a gente também incluiu oleaginosas que são as castanhas castanhas de pará castanhas de caju todo tipo de castanha claro, você não vai comer um pacote de castanha mas você pode comer tipo de 3 a 6 castanhas por dia que vai ser ótimo isso castanha de caju ou almonds que é amêndoas ou nozes ou qualquer outra coisa a castanha do pará que é aquela grandona são apenas 3 por dia não pode comer mais porque ela tem uma vitamina que se não me engano é a vitamina Z eu não me lembro que ela não pode ser consumida em grande quantidade absorvida em grande quantidade pelo corpo eu não sei exatamente por que mas enfim então essas são só apenas 3 por dia mas as outras você pode comer de 3 a 6 por dia então você pode incluir elas num dos seus lanchinhos ou lanche da manhã ou lanche da tarde ou no seu lanche da noite na verdade eu não aconselho no lanche da noite porque ele é bem calórico mas no lanche da manhã ou no lanche da tarde seria muito bom ele é ótimo ele ajuda também a acelerar o metabolismo tem outros alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo como abacate gengibre gente, tem vários alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo e te ajudam a perder peso e a gente procurou na internet tudo isso e incluímos nas nossas alimentações e tiramos tudo tudo que era industrializado tudo que era processado tudo que era gorduroso enfim a gente isso é uma coisa que hoje é muito claro em qualquer site você encontra listas de alimentos saudáveis e listas de alimentos processados que não são bons que não fazem a sua saúde então não é difícil você pode procurar em qualquer site você vai encontrar listas e mais listas de produtos de comidas alimentos que você pode comer alimentos que não faz tão bem outra coisa que a gente cortou foi laticínio assim entre aspas eu parei de tomar leite eu não tomo mais nenhum tipo de leite de vaca hoje eu tomo leite de coco eu não sei se no Brasil tem mas aqui o leite de coco não é simplesmente aquele da garrafinha de cozinhar tem um leite que é que é pra beber mesmo então eu tomo esse leite de coco mas também tem leite de de amêndoa tem leite de arroz tem vários outros tipos de leite leite de soja eu já não conselho porque eu não sou muito fã da soja a soja ela tem algumas reações no organismo que não são boas então a gente substituiu o laticínio porém o queijo eu não consigo parar com o queijo porque eu amo o queijo mas eu diminuí a quantidade porque eu comia muito queijo muito queijo mesmo tipo eu comia sei lá acho que um quilo de mussarela por semana não sei eu comia muito mas hoje eu diminuí muito isso eu como só no café da manhã bem pouquinho e é uma coisa que eu gosto mesmo então eu não consigo parar de comer assim de uma hora pra outra outra coisa também que eu gosto muito que pra mim foi muito difícil foi o chocolate eu parei no começo mas depois com o tempo eu fui voltando a comer quantidades pequenas sempre dando preferência pra chocolate amargo sabe então essa parte difícil da coisa porque realmente o doce me faz muita falta não o doce em cima mas o chocolate me faz muita falta então eu no começo eu cortei e depois eu fui colocando mas em pequenas quantidades até que eu cheguei ao ponto de comer chocolate todos os dias e mesmo assim continuar emagrecendo mas eu comia em pequeníssima quantidade realmente só pra satisfazer aquela minha vontade de comer doce é outra outra coisa que eu fiz a quarta coisa que eu fiz foi fazer com que o meu intestino funcionasse bem como que eu faço o intestino funcionar bem? comendo fibra então tudo que tem fibra você come sabe você dá um jeitinho de colocar na sua alimentação pra te ajudar nessa parte assim de ir ao banheiro regularmente porque pessoas que não vão no banheiro regularmente pessoas mais ressecadas realmente tem uma dificuldade de perder peso então se você vai no banheiro regularmente consequentemente você vai conseguir perder peso facilmente uma vez que você também já tá bebendo muita água e que você não tá retendo líquido porque a água também te ajuda a não reter líquido então você vai tá tipo botando pra fora tudo aquilo que realmente não pertence ao seu corpo então você procura coisas assim que são bastante ricas em fibras pra incluir na sua alimentação como por exemplo a ameixa seca a ameixa seca é ótima é super rica em fibra ajuda mesmo ir no banheiro então isso era uma das coisas que eu comia bastante pra eu poder ir no banheiro hoje em dia eu já tô melhor então eu já não preciso tanto mas se eu precisar se em algum dia assim eu precisar eu sempre tenho em casa porque eu vou e como umas duas ou três e logo já me dá vontade de ir no banheiro então e comer muita folha muita coisa verde sabe espinafre couve coisas verdes brócolis tudo isso são coisas que te ajudam a funcionar o intestino ajuda o seu intestino a funcionar regularmente então isso também é muito importante você manter o seu intestino funcionando regularmente gente eu dei quatro dicas aqui e já tenho 17 minutos de vídeo então eu vou parar por aqui e vou fazer o segundo vídeo falando as outras dicas e tudo mais o que mais terminando de falar tudo que eu fiz então eu espero que vocês tenham gostado de saber até aqui essas quatro dicas se vocês gostaram não deixem de deixar o seu gostei aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau